Viver é mesmo um desafio. Tudo na vida é movimento. Andamos pra cá e pra lá o dia todo. Metas a cumprir, responsabilidades que parecem não terminar nunca e até mesmo aumentar cada vez mais. É assim a rotina diária da grande maioria das pessoas que estudam, trabalham e desenvolvem diversas funções. E basta andar pelas ruas e tentar uma simples entrevista para perceber que muitas não param. E admitem que essa correria afeta sim a qualidade de vida. Correndo porque eu tenho aula de... Estou fazendo aula de autoescola, disso eu vou chegar atrasada. Obrigada. Tudo pra dar uma desacelerada. Não sei, às vezes ficar em silêncio e sozinha ajuda bastante. Pois bem, estamos sempre pensando no que temos ou podemos fazer. E com base nisso, lhes apresento o que já é considerado o mal do século. A síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado é uma alteração do pensamento que faz com que ele se torne extremamente mais rápido do que o normal. Dessa forma, diminuindo a concentração e aumentando níveis de ansiedade de uma forma absurda. A ponto de fazer com que a saúde física e mental seja prejudicada. Então, assim, a gente diz que essa síndrome não é uma doença. Na verdade, ela faz parte de um quadro de ansiedade. E já existe há muito tempo. Agora ela foi denominada. Mas esse problema já existe há décadas, há muito tempo. Já ouviu a expressão popular, abraçar o mundo? Que significa agregar várias funções e não desenvolver como deseja nenhuma delas? Esse é um dos públicos mais afetados pela síndrome do pensamento acelerado. Principalmente por essa atividade louca, por esse ritmo frenético das pessoas, que não param. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, quem é suscetível? Geralmente profissionais que lidam sob pressão o tempo todo. Que têm que estar sempre atentos. Então, a gente poderia citar aqui executivos, profissionais da saúde, professores, também profissionais da comunicação social, como publicitários, que estão sempre naquela pressão. Mas a gente não pode deixar de lado que todo tipo de pessoa que quer abraçar o mundo, sabe aquela que quer fazer tudo ao mesmo tempo e, na verdade, não acaba absolutamente nada. Que não consegue delegar funções. Esse tipo de pessoa, certamente, ela tem uma tendência a desencadear esse tipo de síndrome. Você é daqueles que sofre com ansiedade excessiva, fadiga, irritabilidade, alteração de humor? Pois é, se a resposta for sim, você pode sim estar sofrendo do SPA, Síndrome de Pensamento Acelerado. Mas diante de tanta correria do dia a dia, como é possível prevenir? Tem que existir uma aceitação de que esse ritmo frenético precisa ser diminuído. Então, você tem que mudar algumas questões da sua vida e melhorar o próprio estilo de vida. Ou mudar o estilo de vida. Eu digo que o melhor remédio... Muitos, nós podemos citar aqui, ajuda a dormir mais, por exemplo, praticar atividades físicas, excelente, faz muito bem. Sair da rotina, de fato, implantar lazer nessa rotina. Eu diria evitar levar trabalho para casa. Muitas pessoas fazem isso, então se você puder evitar, evite. Muitas pessoas fazem isso, então se você puder evitar, evite.